Não faz essa cara de quem tá apaixonada que me entrego pra você Nem dê aquele beijo que me arrepia inteiro, que me faz enlouquecer Não goste de esse corpo que me deixa quase louco e me incendeia de prazer E nem abre esse sorriso que o resto de juízo que me sobra vou perder Não é que eu não queira ser só de você, ser sua paixão É que minha namorada não vai gostar quase nada, ter sua decisão Mas que dá vontade pra te jogar tudo pro ar, ir embora com você Pra ser o seu amorzinho, ganhar milhão de beijões